Fica de quatro, joga pra trás Fica de quatro, joga pra trás Fica de quatro, joga pra frente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma buceta diferente Hoje eu vou comer uma buceta diferente Suavemente, suavemente, entrou na minha teta, você vai ganhar o pente Suavemente, suavemente, entrou na minha teta, você vai ganhar o pente Tu mexeu comigo, então agora aguenta a rola Ai como eu gosto de ver elas peladinha Descendo, subindo na ponta da minha pica Fica de quatro, joga pra frente Fica de quatro, joga pra frente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma buceta diferente Hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma buceta diferente Suavemente, suavemente, entrou na minha teta, você vai ganhar o pente Suavemente, suavemente, entrou na minha teta, você vai ganhar o pente Tu mexeu comigo, então agora aguenta a rola Vem na rola, vai na rola Ai como eu gosto de ver elas peladinha Descendo, subindo na ponta da minha pica Descendo, subindo na ponta da minha pica Descendo, subindo na ponta da minha pica